Ontem o advogado, o doutor Vinícius, ele entrou em contato aqui com o pessoal do DHPP e se prontificou a apresentar o Edgar, o segundo suspeito. Então ontem a gente já conversou, a gente já alinhou qual seria a melhor estratégia. Ele fez algumas exigências, entre elas a presença de vocês na imprensa e que ele estivesse junto com a equipe dele também acompanhando para garantir a integridade e a segurança do cliente dele. Então hoje pela manhã, nós nos deslocamos até o local indicado por ele, ali na rua projetada no bairro Jardim Califórnia, e nós efetuamos a prisão do Edgar. Nós conduzimos para a delegacia e agora nós vamos interrogá-lo e adotar as providências legais cabíveis ao caso. Doutor, que tipo de crime ele pode responder? Ele vai responder por homicídio qualificado. São sete homicídios, informalmente ele já, ele confessou, não tem como ele negar, né? Ele apresentou a versão dele informalmente, em off para a gente, e ele vai responder por sete homicídios, todos eles qualificados. Então agora, dentro dos limites legais e da nossa competência, nós vamos formalizar e terminar essa investigação. O mais importante é que o caso está solucionado, está resolvido, os autores estão identificados, um veio a óbito ontem, em troca de tiro com a polícia militar, e o Edgar agora se apresentou, então o trabalho da polícia civil está encerrado nesse caso.